Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos aprender passo a passo como bordar o nome com o ponto arte. Eu vou dar dicas cruciais aqui pra vocês, como bordar essas letras aqui com o ponto arte. Então, espero que vocês gostem do vídeo e ao final do vídeo eu vou deixar o resultado completo da toalhinha bordada. Vamos aos materiais. Aqui eu estou utilizando a agulha de número 18, ela é mais grossinha e mais curta. Dois fios de linha e também estou utilizando esse novelo aqui pra poder bordar. Ela é da marca Amo e a cor da linha é 601. Agora, vamos começar o nosso bordado. Para fazer o ponto arte é simples. Você sai com sua agulha no tecido no início do seu risco. Agora, vai com a agulha um pouco à frente do risco e volta com ela no seu ponto inicial. Aqui no meio ou mais encostado no ponto. Você tem que saber o tamanho certo que você quer do ponto arte pra poder fazer sempre os pontinhos do mesmo tamanho e não ficar feio. Agora, você vai fazer do mesmo jeito. Ir um pouco mais adiante com sua agulha e voltar com ela onde você terminou o primeiro ponto. E você vai seguindo, fazendo o ponto arte assim, todo o seu risco de letra. Eu sugiro que você faça pontos mais pequenos, ainda mais em curvas, pra não ficar feio e deformado o ponto. Como vocês viram, eu comecei o ponto arte jogando a linha pra fora do risco e a agulha pro lado de dentro. E assim, eu vou seguir nessa curva. Agora, quando for pra fazer a próxima curva da letra S, eu não vou arrematar e só vou trocar a direção do ponto pra poder fazer a próxima curva. Então, fique aí nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem isso. É uma dica boa e super importante. E não, o seu ponto não vai ficar feio e nem vai atrapalhar na hora de bordar. E não, o seu ponto não vai ficar feio e nem vai ficar feio e nem vai ficar feio e nem vai ficar feio. E não, o seu ponto não vai ficar feio e nem vai ficar feio e nem vai ficar feio. E não, o seu ponto não vai ficar feio e nem vai ficar feio e nem vai ficar feio. Agora, aqui, pra poder fazer essa outra curva da letra S, eu vou trocar a linha de direção. E é bem simples. Você vai colocar a linha jogando ela pra fora da curva e agora a agulha, ela vai vir por dentro da curva. Viu que trocou de direção? Eu ia vir pelo lado oposto e agora eu troquei pra poder fazer a curva da letra S. Agora, não tem segredo, é só você ir seguindo o ponto desse jeito que você fez aqui, trocando, deixando a linha aqui pra fora da curva e a agulha pro lado de dentro e voltando fazendo seus pontinhos hastes do mesmo jeito que você tava fazendo lá em cima. E aí E aí E aí Pronto, primeira letra bordada. Agora, vamos bordar o resto do nome. Viu como é que ficou o nosso ponto haste? Nem parece que a gente trocou de direção aqui, certo? Ficou perfeito. E aí Agora eu vou arrematar pra poder continuar a borda do nome. Eu posso tá passando só a linha aqui dentro desses pontos ou posso tá fazendo um pequeno nó. Eu vou fazer um nó pra ficar mais seguro e vou cortar com a tesourinha. Vamos continuar o nosso bordado aqui e agora vamos bordar o resto do nome. Também tudo com o ponto haste e seguindo a mesma regra da letra S. A linha vai ficar pra fora do risco, onde tem as curvas e a agulha pro lado de dentro. Aí é só vocês seguindo fazendo os pontinhos, façam pontos mais pequenos pra poder ficar bonito o seu bordado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra continuar a letra P, eu vou só arrematar aqui sem cortar lá atrás. Dar o espacinho aqui dessa parte da letra P e continuar aqui pra poder bordar essa parte que tem a curva da letra P. E depois eu vou voltar e bordar essa parte que ficou aqui no meio. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Minha linha ficou curta e acabou, então eu arrematei lá atrás e já troquei de linha e aqui é só dar continuidade Legenda Adriana Zanotto Vou arrematar aqui pra poder continuar bordando Nesse espaço que eu deixei aqui, vou continuar pra poder finalizar a letra P Em seguida, arrematar e continuar a letra H Terminada, arrematei, agora vou continuar a letra H Que vai ser do mesmo jeito, eu já começo por aqui nessa parte Tchau 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 Pra não cortar a linha, vou passar ela aqui dentro do ponto, até chegar na parte que eu preciso bordar da letra H Que aí eu não preciso tá arrematando minha linha Acho que é aqui, aí eu volto aqui de novo, ó E só continuo meu ponto arte Lembrando que deixa a linha jogada pra fora do seu risco e a agulha pra dentro quando tem uma curva Eu não sei se vocês percebem, mas quando eu vou falar pra dentro eu fico gaguejando, eu falo pá pá É porque eu, quando eu vou falar eu me atrapalho, me desculpem aí Se vocês estão gostando dos vídeos, das dicas que eu estou dando aqui no meu canal Se inscreva, deixa o seu like, deixa um comentário falando o que achou desses vídeos E principalmente desse daqui E aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados eu vou deixar o link para o meu blog Lá eu tô colocando vários riscos gratuitos para bordado livre e pintura de agulha Então é só você estar entrando aí, lá no artigo vai ter um link que vai levar vocês para uma pasta no Google Drive Com vários e vários riscos Todo mês eu vou estar colocando riscos novos lá É só você entrar e baixar todos os riscos e poder usar nos seus artesanatos Nessa parte da letra H, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a letra S Vou trocar a direção do ponto haste Então é só você vir aqui, ó Jogar a sua linha para fora E a agulha para o lado de dentro da sua curva Que está o risco aí no seu tecido E continuar o ponto haste normalmente E aí Vou arrematar aqui para poder continuar o bordado Para bordar a letra A, eu vou iniciar ela nesse lado aqui E vou seguindo toda essa curvinha da letra A Até a pontinha dele aqui E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto